Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que faz parte do Exército de Deus. Opa! Como assim, Pastor? Faz parte do Exército de Deus. Então, deixa eu perguntar pra você. Você faz parte do Exército de Deus? Bom, pelo menos abebeirando a isso você está, porque está aqui ouvindo a Rádio Novo Tempo, essa rádio que faz parte do Exército de Deus e você, amigo ouvinte, por ser ouvinte, faz parte dela, né? Você também deve fazer parte do projeto Reavivados por sua palavra e esse projeto faz parte do Exército de Deus. Como assim, Pastor? Como é que é isso? Deixa eu explicar melhor pra você. O texto de hoje, amigo ouvinte, que é Primeiro Crônicas, capítulo 12, fala do Exército de Davi. Ah, mas não estava falando do Exército de Deus? Peraí. Davi havia sido escolhido por Deus, ungido por Deus para dirigir o povo de Deus. E aqui está explicando como é que foram se juntando as pessoas que passaram a trabalhar com Davi. E eu acho interessante, aqui tem muita descrição interessante da organização, de quem eram as pessoas, das famílias que se envolveram, né? Como foi que eles foram passando a ter lealdade para com o trabalho, fala até da parte boa, que é a parte da comida que eles comiam. Mas aqui tem um verso, o verso 22, que diz assim, ó. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. Amigo, é o seguinte, quando a gente se junta para trabalhar numa causa divina, para trabalhar, por exemplo, para a igreja ou para os filhos de Deus, a gente não está trabalhando para pastor, a gente não está trabalhando para a organização da igreja. A gente está fazendo isso para o próprio Deus, nós aprendemos desse verso. Segundo, o exército de Deus não é para ser uma pessoa ou pouca gente, ou só aqueles lá que são funcionários da igreja, não. Aqui diz que o exército se forma como um exército de Deus quando muita gente se junta a ele. Então você precisa juntar-se ao exército de Deus e trazer outras pessoas para se juntarem ao exército de Deus. Não é um exército com espada, com metralhadora, com arma de fogo, não. É um exército da pregação do evangelho. Você aceita fazer parte do exército de Deus? Leia sobre ele hoje em 1 Cronicas capítulo 12. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.